Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa boa mãe Maria Santíssima. Continuando a leitura do livro Meditações para a Quaresma, de Santo Afonso Maria de Ligório, hoje já estamos no capítulo 4, sábado depois da quarta-feira de cinzas. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira dor de Maria Santíssima, profecia de Simeão. Uma espada transpassará a tua alma. O Senhor usa esta compaixão conosco, de não nos deixar ver as cruzes que nos esperam, a fim de que as tenhamos de sofrer uma só vez. Maria Santíssima, ao contrário, depois da profecia de São Simeão, tinha sempre diante dos olhos e padecia continuamente todas as penas que a esperavam na paixão do Filho. Mas se Jesus e Maria, inocentes, tanto padeceram por nosso amor, como ousaremos lamentar-nos, nós que somos pecadores, quando temos de padecer um pouco por amor deles? Neste vale de lágrimas, cada homem nasce para chorar, e cada um deve padecer sofrendo aqueles males que diariamente lhe acontecem. Mas quanto mais triste seria a vida, se cada um soubesse também os males futuros que o tem de afligir? O Senhor usa esta compaixão conosco, de não nos deixar ver as cruzes que nos esperam, a fim de que, se a temos de padecer, ao menos as padeçamos uma só vez. Mas Deus não usou semelhante compaixão para com Maria, a qual, porque Deus quis que fosse rainha das dores. E toda semelhante ao Filho, teve sempre de ver diante dos olhos e de padecer continuamente todas as penas que a esperavam. E estas foram as penas da paixão e morte de seu amado Jesus. Eis que no templo de Jerusalém, Simeão, depois de ter recebido o divino infante em seus braços, lhe prediz que aquele seu Filho devia ser alvo de todas as contradições e perseguições dos homens, e que, por isso, a espada de dor devia transpassar-lhe a alma. Davi, no meio de todas as suas delícias e grandezas reais, quando ouviu que o profeta Natan lhe anunciava a morte do Filho, não tinha mais paz. Chorava, jejuava, dormia a terra nua. Não é assim que fez Maria. Com suma paz, recebeu ela a nova da morte do Filho, e com a mesma paz continuou a sofrê-la. Mas, ainda assim, que dor não devia sentir o seu coração. Nem serviu para lhe mitigar o conhecimento que já de antemão tinha do sacrifício a fazer, pois que, como foi revelado a Santa Teresa, a bendita Mãe conheceu então em particular e mais distintamente todas as circunstâncias dos sofrimentos, tanto os exteriores como os interiores, que haviam de atormentar o seu Jesus na sua paixão. Numa palavra, a mesma bem-aventurada virgem disse a Santa Matilde, que a este aviso de São Simeão, toda a sua alegria se converteu em tristeza. A dor de Maria não achou alívio com o correr do tempo. Ao contrário, ia sempre aumentando à medida que Jesus, crescendo em sabedoria, em idade e em graça, junto de Deus e junto dos homens, se tornava mais amável aos olhos de sua mãe, e se avizinhava mais o tempo da sua amargorosa paixão. Eis o que a própria Divina Mãe revelou à Santa Brígida. Cada vez que eu olhava para meu filho, sentia o meu coração oprimido de nova dor e enchia-se meus olhos de lágrimas. Ruperto Abade contempla Maria, dizendo ao filho, enquanto o alimentava. Ah, filho meu, eu te aperto entre meus braços, porque muito te amo. Mas quanto mais te amo, tanto mais para mim te transformas em ramalhete de mirra e de dor, pensando em tuas penas. Tu és a fortaleza dos santos, e um dia entrarás em agonia. És a beleza do paraíso, e um dia serás desfigurado. És o Senhor do mundo, mas um dia serás preso como um réu. És o Criador do Universo, mas um dia te virei lívido pelas pancadas. Numa palavra, tu és o juiz de todos, a glória dos céus, o rei dos reis. Mas um dia serás sentenciado, desprezado, coroado de espinhos, tratado como o rei de escárnio e pregado no infame patíbulo. E eu que sou tua mãe, eu que te amo mais que a mim mesma, terei de ver-te morrer de dor, sem te poder dar o menor alívio. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Se, pois, Jesus, nosso rei, e Maria, nossa mãe, bem que inocentes não recusaram por nosso amor padecer durante toda a sua vida uma pena tão atroz, não é justo que nós nos lamentemos se padecemos um pouco, nós que, porventura, muitas vezes temos merecido o inferno. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.